Desde o dia em que eu te vi, jurasse nunca mais, tive alegria Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber qual a sua opinião Pra resolver nossa situação, pode ser o tá difícil coração Desde o dia em que eu te vi, jurasse nunca mais, tive alegria Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber qual a sua opinião Pra resolver nossa situação, pode ser o tá difícil coração Eu trabalhei durante o ano inteiro, pra conseguir juntar algum dinheiro Fiz uma casa que é um amor, gostei de rádio, geladeira e tem ventilador Nossa casinha lá na Marambaia, fica a dois passos da beira da praia E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso e o céu também Desde o dia em que eu te vi, jurasse nunca mais, tive alegria Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber qual a sua opinião Pra resolver nossa situação, pode ser o tá difícil coração Eu trabalhei durante o ano inteiro, eu trabalhei durante o ano inteiro E consegui juntar algum dinheiro, fiz uma casa que é um amor Botei rádio, geladeira e até ventilador Nossa casinha lá na Marambaia, fica a dois passos da beira da praia E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso e o céu também Cantar com Roberto Silva é inacreditável